E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Dessa vez, convidado especial aqui, Meikod, pra quem não conhece esse cara. Esse cara, ele é o cara dos reis. Que jogo lixo! Que jogo lixo! Filha da puta! Esse nojento! Manuco, cara! Muito manuco! Morre, capeta! Puta que pariu, porra! Ah, que isso, cara! Pelo amor de Deus, cara! Como é que eu morro por merda desse? Vai se ferrar! Termina de quebrar! Termina de quebrar agora! Agora tá delícia aqui, ó! Aqui, ó! Agora tá uma delícia agora! Daqui a pouquinho a gente quebra o resto! Esse cara dá uns reis muito loucos! Vocês conferem o canal dele aí na descrição! E a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui hoje, que é basicamente o seguinte! A gente vai jogar nós dois de pistolinha, sem attachment, sem bosta nenhuma! E é uma competiçãozinha, zoeirinha mesmo, pra ver quem que mata mais! E aí é basicamente isso aí! Só vamos! Cadê o C? Aqui, aqui! Nós dois vamos parar de pistola! Não, vamos fazer o desafio então! A gente sempre andar junto, então! Vai, bora! Fechou! Pessoal, assim, a gente mata, mano! Senão vai sair da minha... Aí, tem cara aqui, tem cara aqui! Eu acho que é da direita! E o cara também tá de pistola! Tá todo mundo de pistola! Ah, mas eu não estou ouvindo a mente! Tá nada, filho, tá nada! Já faleci, viado! Cadê o C? Como? Cara, me deu uma rajadinha aí! Tô atrás de C! Não, dan... Aí, eu... Eu dancei, velho! Dancei! Vem! Vem, 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 vem! Nossa, vai ter um monte de cara aqui, velho! Boa, 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 boa! Atrás, atrás, atrás! Onde você tá? Matei mais uma! Tá perdendo, hein, co! Ai, cara, hein! Ah, mano! Yeah! Olha, mano! A balinha que tu deu ali, eu vi! Essa daí saiu até no filme! Nossa senhora! Tomei um... Deixa eu ver... Ah, nosso copizão! Cadê tu? Eu tô aqui! Tô aqui, tô aqui! Nossa! Que bala foi essa? Você que matou esse cara? Retira as chances! Foi? Caralho, viado! Nenhuma balinha! Pô, ativei o auto-hack aqui, né? Nossa, faleci, viado! Ó, tá empatado, hein? Não, eu tô ganhando, viado! Ah, é porque... É, assistência é contra o kill, véi! É... É, assistência é contra o kill, véi! É, bagulho é louco mesmo! Nem sei onde você tá mais, véi! Ih, eu tô lá! Não, não, não! Aqui, eu vou aqui, eu vou aqui, tô perto de você! Não, não, não! Sai, 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 sai! Sai, sai! Nossa, véi! Caraca, eu ia matar o cara que tava te matando! Eu tomei um tiro lá do Japão, mano! Bem, o foda é que você... Pra matar dois caras aqui de pistola, não dá não, véi! Você gasta um pente pra matar um cara... Até você carregar de... Nossa, o cara matou nós dois! E eu ainda vi você morrendo, ainda fui passar no mesmo lugar que você passou! Ô, meu Deus! Não, você acredita, mano, que o que me dá raiva nesse jogo... Aí os caras não entendem, às vezes, porque dão uns gritos loucos... É porque eu sei que vai ter um cara lá campeurando no Red Grit, mas eu vou lá! Normal! Normal, sim! Eu já morri três vezes pro mesmo cara lá no Red Grit! Nossa, o cara não morre, véi! Olha, deu assistência ainda! Outra assistência! Ai! 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 Nossa Senhora! Cadê ele? Matei! Boa! Aqui, vindo resposta! Virou, virou fudido! Nossa Senhora, vazei! Vou jogar um flash lá, bora! Roubou minha kill, vá! Vagabundo! Nossa, morri, 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 morri! Já era! Ai, meu Deus! O cara tá cortando ela, velho! Eu tô só na assistência aqui, viado! Bagulho! O bagulho é sair dando tiro pra todo lado, que aí se os caras morrerem, você ganha assistência! Aí, ó! É um tiro só? Não precisa nem ser... Nada, filho! Tirar de conseguir incêndio, não? Não! Um tiro você já ganha o bagulho! Não, mas eu acho que você não ganha 100, não! Se você... Ó, não sei! Parece que ganha! Não entendi também, não, véi! Nossa, se for só um tiro, você ganha 100, o bagulho é zoado, véi! Aí, foi um tiro só! Eu acertei um tiro e o cara mataram o cara... Então é isso aí! Caraca! Ah, eu achei isso aí também errado, né, mano? Nossa senhora, viado! Ó, é de quem ficar em primeiro ou de quem matar mais? Uai, não sei! Não sei o que anda! Que que você acha? Ah, eu sei lá! Eu acho que o que me favoreceu tá valendo! Mas eu tô ganhando dos dois direitos, filho! Que porra foi essa? Pô, vai tu me ouvir, é demais! Caiu, véi! Olha, cara, isso daí deve ter sido blackout! Ó o bocão aberto lá, batendo a cabeça na cadeira lá no... 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 Tá desse jeito! Olha, mateu o Japatamashiro! Sério? Não, aquele bonequinho dele! Eu não consigo olhar aquela boneca do Japatamashiro e não ver ele, cara! Sei! É japonesinha! Nossa, eu vou morrer, véi! O cara é muito igual a ele, véi! Nossa, vacilo, véi! Pô, tem um cara... Não, tu tá ligado que esse jogo aqui... Tu solta o passar com o boneco no vidro, ele quebra, né? Tu não precisa nem quebrar o vidro! É... Tô ligado! Pô, o boneco, ele tem uma armadura anti-vidro, o que que é fora? O bicho é doido, filho! Opa, mas eu roubei um aqui lindo, aqui lindo! Nossa senhora, véi! Eu faleci já tem tempo! Soltar um dardo aqui, ó! Olha lá, os caras! Nossa, soltando de cara aqui, mano! Como que bate de frente com três caras de metralha e você com a pistolinha na mão? Ui, mano, mata esse cara, pelo amor de Deus! Vem, os caras estão com dois negócios de inserção tática? Como que funciona isso? Você escolhe onde você nasce? Qual dos dois? É, mano, eles estão com aquela... Pô, que viagem é essa, véi? Olha o cara spawnando a minha... Nossa, véi! Ah, agora você tá ganhando, hein? Cara, eu tô acreditando que eu tava andando pra matar o cara! Tinha um arame ali que me grudou ali, aquela desgraça! Vem, esse jogo tem umas paradas que eu fico revoltado, véi! Na moral, que... Nossa... A tal da Nine Bang lá, puta merda, véi! A Nine Bang e o escudão do retardado lá! Ah, cara, aquele escudão nem fala daquelas vezes, os caras vão começar a usar! Já tem um doente, um arame ali, já... Mano, quer botar um escudo? Tinha que pôr, sei lá, uma pistolinha na mão do cara, no máximo! Não bota uma porra de uma metralhadora, saca? Carai, viado! A metralhadora fica muito a pé mesmo, pode ser? É triste, mano! É um... Não, eu vejo aquele cara, eu já fico parado, fi, porque eu não tenho o que fazer! O cara não precisa nem ser bom pra te matar, saca? Não, e o bagulho é sério, não dá pra tu ruxar, tá ligado? Ele tranca a porta ali, fi, aquela merda, aquele guardião lá dos infernos lá! Né? Ai, carai... Ai, carai... Ó, ó... Morre, vagabundo! Mude, vem esse cara! Ai, 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 ai! Ó, morreu! Ó, 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 ó... Não, 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 não... Não, 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 não... Isso! Ultimente! Ué, tu deu um tiro no cara, né, Rob? Foi! Que é só na base do assist! Você já viu o bug, cara, que tá nesse jogo aqui? Dos caras correndo a velocidade da luz! Qual bug? Tipo assim, você bota o arame... Se você ficar olhando assim, a baixada através do arame... Você consegue ver os caras, mano, é tipo um hack! Carai, tipo, wow, hack mesmo? É, mano, você vê os caras, tipo assim, azulzinho, atrás das paredes, mano... Carai, viado! Ué, tá fazendo um vídeo sobre isso, né? Depois faz um teste! Não vi isso, não! Eu vi foi os caras correndo na velocidade da luz, véi! Aí um monte de BR, achando que era hack! Caralho, muita gente! Viado, muita gente! Aqui no meio, né? Meu Deus do céu! Aqui, aqui! Nossa senhora, véi! Ó o Japa Tamashiro pulando ali, que nem um tarado com aquela porra, aquela arma, não... Mardotes! Só vamos, viado! Na moral, eu ainda vou chegar o Japa Tamashiro naquele dia, Daniel! Caralho, vem pra ele, eu vou mandar um mensagem pra ele! Ai, ai, ai! Fizeram um boneco especial pra o Japa Tamashiro, tá famoso esse viado! Porra! Meu Deus do céu! Mano, cara folgado, véi! Ô, como? Vai lhe matar com a pistola da Jax, o escudo? Isso nem é uma pistola, cara! É uma metralhadora, esse bagulho! Não, eu deixei dois caras sem vida e vai vir um outro e vai dar um tiro na testa! Pois é! Triste! O cara matou dois... Triste! Morre, 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 morre! Meu Deus do céu! Olha o spawn beacon dos caras aqui, véi! Já vou usar o... Ai, o cara usou o sensor aí! Vou usar o sensorzinho aqui! Fui eu mesmo! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Vou morrer, vou morrer! Não morri! Porra, tem um taradinho chamando pra Fortnite, porra! Tá vendo que eu tô chamando de A4? Não, desgraça! Porra, eu fiquei sem bala, véi! Aí, ó! Olha, o cara tá mandando convite isso em cima do meu mapa, porra! Ah, mano! Eu vou precisar de ter isso em cima! É uma bosta isso, véi! É muito ruim! Cara, o cara me mandou 10 convites, cara! Moço, eu recebi, era 50, 60 de uma vez! Eu desativei as notificações, véi! Justamente por causa disso, pra não aparecer em cima do minimapa! Ai, meu Deus do céu! Para de mandar convite, filho da puta! Olha isso, caralho! Eu tô no B4, tô cracudo! Olha, eu tô me irritando de manhã, cacete! Ah, mano, não dá, mano! Essa porra, você me manda convite, porra! Ah, não dá, véi! Não consigo ver o mapa! Caralho, velho! Ó, vou botar mensagem pra esse moleque! Cadê? Ai, ai! Gente, é isso aí, então! Se você gostou do vídeo, deixa aquele like! Não esquece de se inscrever no canal! Vai lá no canal do MeCode! Inscreve no canal dele também! Canal da hora pra caramba! Dá uma força aí pro cara! Mas é isso aí, galera! Valeu! Falou! E fui! Vai no meu canal, seus fela! Tô-tô! 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 Cô-tô! Tô-tô! 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 E aí Você